Beleza da juventude. Não se preocupe com o futuro. Viva o agora. Lute pelos seus sonhos. Acredite em você. Você também consegue. Por que não? Não perca tempo com inveja. Às vezes está por cima, às vezes por baixo. No final, é só você contra você mesmo. Não se sinta culpado por não saber do que fazer da vida. As suas escolhas têm sempre metade da chance de dar certo. Ou não? É assim. Batom. Dance. Mesmo que não tenha onde além do seu próprio quarto. Expire a música. Sinta a música. Viva a música. Música é cura. Se jogue. Cultive sua felicidade. E viva cada momento como se fosse o último. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir. Os políticos vão roubar. Você também vai envelhecer. Respeite os mais velhos. Não espere que ninguém segure sua barra. Faça acontecer. Acontecer. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele sabe que eu sou casada e ainda amo meu amor Ele faz tanto, ele faz tanto, eu me sinto não poder mais verificar Ele faz tanto, ele faz tanto, eu não neguei essa paz E se me cair no recabe, ele faz tanto, ele faz tanto, ele faz tanto Ele faz tanto, ele faz tanto, ele faz tanto, ele faz tanto Ele faz tanto, ele faz tanto, ele faz tanto Ele faz tanto, ele faz tanto, ele faz tanto E se me indico não poder mais verificar Ele faz tanto, ele faz tanto, ele faz tanto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.